E você sabia que Gustavo Gomes quase foi parar no Flamengo? No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te falar sobre isso Vou te falar também sobre o Kaz, que aceitou o recurso e Rony está liberado de uma punição na FIFA Vou te falar também sobre o Brasileirão, que terá uma limitação de troca de técnicos na série A e B E você vai ver os clubes que votaram a favor e os clubes que votaram contra E por último, o Grupo City deve aumentar as propostas por Kaique do Fluminense Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News E para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos Daniel Seja bem-vindo ao Futebol News E primeiramente iremos começar com notícias sobre o Fluminense Mais especificamente sobre Kaique, que está sendo procurado pelo Grupo City É o Manchester City, que está preparando uma proposta de 21 milhões e 500 mil libras Aqui no Brasil é cerca de 163 milhões de reais para ter o atacante Kaique De apenas 17 anos do Fluminense Kaique estava nas categorias de base do Flu desde 2018, quando ainda tinha 15 anos E fez o estreno profissional ainda nesta temporada de 2021 Ele jogou três partidas e até então não marcou nenhum gol Seu melhor desempenho com a camisa do Flu até então ocorreu no ano passado, em 2020 Quando guardou 16 bolas na rede em apenas 22 jogos E pessoal, o Campeonato Brasileiro da Série A e a Série B de 2021 Será o primeiro da história com algum limite para a troca de técnicos dentro da competição Cada time só poderá ter dois treinadores ao longo do torneio Ao mesmo tempo, cada técnico só poderá treinar dois times diferentes Até agora, esse tipo de eliminação não existia Resumo, cada clube só pode demitir técnico uma vez Aí os clubes tiveram uma votação para quais clubes queriam que essa eliminação existia E ganhou quem votou a favor Os clubes que votaram a favor foram Atlético Mineiro, América Mineiro, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Santos e o Esporte de Recife Os clubes que votaram contra foram o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Cuiabá, recém-chegado na Série A, Grêmio, Flamengo, Fortaleza e Juventude E pessoal, o atacante Rony não corre mais risco de ser punido pela FIFA e virar desfalque para o Palmeiras Nesta quinta-feira, o advogado do Verdão, André Sica, publicou em uma rede social que o caso foi encerrado pela Corte Arbitral do Esporte O CAC Em julho de 2020, a Câmara de Resolução e Litígio da FIFA anunciou a suspensão de 4 meses ao jogador Por causa de uma disputa judicial envolvendo o Atlético Paranaense e o Albirex Nigata do Japão A decisão agora libera o atleta de qualquer punição esportiva Ele já havia sido condenado a pagar 1.129.499 dólares aos japoneses E pessoal, um dos melhores jogadores do Palmeiras nos últimos anos Gustavo Gomes esteve muito perto de fechar com o Flamengo em 2018 O Paraguai ficaria por empréstimo de uma temporada em meio a tratativas com o Leonardo Naquela época, então, o dirigente do Milan Alexandre Matos fez uma coisa muito curiosa Ele acionou o Lucas Barrios para conversar com o Gustavo Gomes Eles eram amigos de seleção do Paraguai Gomes curtiu a ideia de se mudar para o Allianz Parque E o Palmeiras fechou acordo com o Milan por 6 milhões de euros 1 milhão e 500 mil euros por empréstimo e 4 milhões e 500 mil euros em compra em definitivo Logo depois disso, o Flamengo desistiu E tempos depois, em 2020, contratou o Léo Pereira para a posição Foi um valor bem mais caro 7 milhões junto ao Atlético Paralense Para piorar a situação, Léo Pereira não consegue ser titular Não consegue causar uma boa impressão e muito menos ser vendido pelo Clube da Gávea Bom pessoal, ficamos por aqui Se você gostou desse vídeo, deixa o like Que isso me ajuda bastante E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda E só que está nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever Se você não está inscrito automaticamente E ativa o sininho para receber as notificações Sempre que eu postar um vídeo novo no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau